Fala pessoal, meu nome é Renan Barros e hoje eu vou ensinar a vocês a como consertar o seu analógico do seu controle que tá puxando pra cima e pra baixo, pro lado pro outro, ele tá mirando sozinho pro lado ou tá correndo sozinho. Então, já vou falar algo de cara. Não existe essa de você apertar o botãozinho pra resetar o controle, apertar a teclinha pra cima e pra baixo e tudo mais, que não vai arrumar, não vai ter outro jeito. O que tá acontecendo é que o problema é físico, tem alguma sujeirinha no seu analógico. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar a você a como desmontar o controle e limpar o seu analógico, tá bom? É muito facinho, às vezes um pouquinho chato, mas é fácil e vem comigo que eu vou ensinar pra vocês. Pra gente fazer a limpeza desse controle, você vai precisar de uma ferramenta pequena, Philips, também uma de fenda pra poder ajudar a abrir o controle na lateralzinha, ou também você pode pegar um cartão, cadê o que você preferir, e uma pinça que você pode pegar se você já não tiver uma, pegar da sua irmã, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe. Alguém da sua família vai ter um desse em casa, tá bom? Um papel toalha. Muita gente fala pra usar cotonete, né? Mas o algodão do cotonete vai grudar tudo no seu aparelho e eu vou te mostrar o porquê que você não deve usar um. E também álcool isopropílico de 98% ou 99% pra poder estragar o seu material. Então agora é só abrir os parafusos, bem simples. Ok, agora com os quatro parafusos removidos, você vai virar, vai segurar aqui e aqui vai por pressão pra ele abrir. No começo vai ser um pouquinho duro, então se você quiser colocar cartão aqui pra poder segurar, não deixar ele voltar, é uma boa ideia. Vem pra cá e vai soltando aos pouquinhos. Meio chatinho, já soltei, aí já foi de uma vez. Bora, facilitou a vida aqui já. Então vamos virar o controle. Aqui ó, deixa eu fazer com cuidado. Vai ter uma conexão aqui. Então é agora que você vem com a pinça e puxa. Com cuidado. Sempre com bastante cuidado. Dá uma movimentadinha pro lado, pra esquerda, pra direita e vai puxando. Aqui já vai sair. Pronto. Deixa eu pôr a cacaça pro lado agora. Aqui tá o controle. Você pode ver a conexão da bateria. Geralmente pode puxar com o dedo mesmo ou com a pinça. Deixa eu ver se com a mão eu consigo remover. Aqui removi. Fazer um pouco mais perto pra vocês enxergarem. Só desconectar dali e pronto. Tira a bateria. Agora você vai ter um outro parafuso aqui no meio. Que conecta a placa mãe. Pronto. Agora que você tirou o parafuso. É só tirar a capinha de cima. Muitas pessoas gostam de... Tá vendo essa abinha aqui, ó. No motherboard. Tira. Puxar essa abinha pra cá. E a abinha do lado esquerdo também que segura esse motherboard. Que também está segurando... Tá conectado no analógico, né? Eles gostam de tirar e rotar isso daqui. Só que eu acho que você pode estragar esse cabinho aqui. Esses dois aqui que conectam nesse rotor. Que faz o seu controle vibrar. Então o que eu gosto de fazer é tirar tudo. Então vamos lá. A gente vai ter que remover esse cabinho aqui. Pega com a pinça. Com cuidado. Como eu falei, movimenta pra esquerda, pra direita fica mais fácil. E aí já sai com mais facilidade. Tá vendo? Isso aqui vai ter que passar aqui no meio pra poder conseguir remover. Como eu puxei aqui com pinça. Você pode ver que esse plástico duro. Aqui, ó. Deixa eu ver se consegue focar. Esse plástico duro ele fica meio que pra cima. Então você tem que empurrar ele pra dentro pra gente poder conseguir tirar daqui. Vamos lá. Pronto. Agora a gente conseguiu remover inteiro a carcaça. A carcaça tá aqui. E aqui está o motherboard com joystick e os rotores. Você vai girar. Vou apoiar na mesa. Vou remover aqui os analógicos. E aqui está a pecinha que tá dando problema pra... Que tá puxando seu controle. São essas duas pecinhas aqui. Esse aqui é do analógico direito. Esse aqui é do analógico esquerdo. E agora vamos supor que o seu controle, a sua mira, tá puxando pra cima. O tempo todo tá indo pra cima automaticamente. O problema é desse lado esquerdo. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se consigo virar aqui. Tá vendo que quando eu ponho pra cima... Deixa eu ver se eu uso. Aqui, ó. Quando eu coloco pra cima, o negócio roda pra cima ali. Aqui nessa parte do lado esquerdo. Tá vendo? Tá vendo? Aí se estiver puxando pra esquerda, o problema é em cima. Tá vendo? No meu caso, no meu controle, vamos ver se vai focar aqui. Aqui, ó. Você movimenta pra esquerda. Aí é a parte de cima que mexe. Você movimenta pra cima e pra baixo. E a parte do lado esquerdo que mexe. Mesma coisa pro analógico esquerdo. Então o que a gente vai fazer? Aquela pecinha que eu mostrei pra vocês. Vou remover daqui. Encaixar essa pecinha aqui. Ela tanto vai ajudar você pra abrir o controle quando precisar, quando estiver duro. E também pra abrir aqui. Você pode ver que aqui tem dois espacinhos aqui bem pequenininhos. Então você vai vir com cuidado aqui e vai dar uma empurradinha. Que ele já vai abrir também. Pronto. Abriu. Como o meu tá dando problema analógico pra tá puxando pra esquerda, eu vou mexer só no de cima. Mas se você quiser aproveitar e fazer a limpeza de todos, você pode também. Assim que você abriu, tá vendo essa pecinha preta aqui dentro? Essa pecinha você tem que promover com muito cuidado. Porque se você estragar a conexão dela, vai dar mais problema de puxar. Você vai com a pinça. Pega no plástico, tá? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Se tiver difícil também, você pode vir pro lado de cá e dar uma empurradinha pra cá. Deixa nos comentários se você também treme quando você vai fazer essas coisas. Pronto. Consegui puxar. Você vem aqui. Na parte de plástico, você pega e tira. Tá vendo o pecinho? Deixa eu mostrar pra vocês. Na hora de montar, eu vou mostrar novamente, mas... Essa partezinha retinha de cima é a parte de cima dela. Esse aqui. É o aparelhozinho. Agora que você já removeu, você vai cuidadosamente limpar a pecinha preta. Você vai usar o álcool, vai pegar o papel. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu coloquei o álcool em outra embalagem, mas tanto faz. Você vai dar uma pingadinha aqui do álcool em cima pra limpar. Depois vim com o papel e dar uma secadinha limpada. Nunca vi muitas pessoas limpando aqui, mas eu sempre limpei e sempre funcionou bem. Fazendo desse jeito. Seque bem também pra você não colocar nada molhado. Mas o tipo de álcool que você tá colocando, ele evapora bem rapidinho. Agora, você vai pegar um pedacinho do papel seco, vai vir e vai arrancar. O que eu faço é, pego aqui, enrolo na pontinha da chave pra ficar bem pontudinho pra gente conseguir entrar naquele espacinho. Aí eu pego o álcool. Cuidado pra não derrubar o controle. E molho a pontinha aqui com o álcool. Tá vendo? Eu molhei só um pouquinho. Não precisa de muita coisa. Eu seguro aqui bem firme. Vamos desenrolar. Levanto o controle aqui. Você vai limpar aqui dentro na rodinha. Tá vendo que fica... Não sei se você vai focar. Fica uma pontinha preta. Essa aqui é a sujeira que tá saindo. Você vê, limpa bastante. Já vi gente falando pra usar bombril, essas coisas. Eu não usaria bombril e nem usaria também o cotonete. Porque o cotonete vai deixar uns fiapinhos aqui dentro. E você não quer que fique nenhum fiapinho pra poder atrapalhar a conexão e controle e continuar puxando ainda mais. Você vê um pedacinho de papel? Um pedacinho de papel toalha que eu uso nunca deixou nenhum fiapinho dentro. Então tem que ver a qualidade do papel toalha que você vai usar também. Já vê? Dá uma limpadinha no lateral também. Pronto. Agora você vem com a pecinha e coloca de volta. Deixa eu pegar a pecinha aqui. Peguei na parte plástica. E volta do jeito que você pegou. Geralmente a partezinha reta, deixa eu ver se consegue pra... A partezinha reta aqui, ela se encaixa em cima perfeitamente. Então é só se olhar a partezinha reta é pra cima. Essa partezinha é um pouco chata de conseguir encaixar. Difícil de colocar na câmera ao mesmo tempo, mas... Aqui. Pronto. Encaixei, tá vendo? Ver se tá no lugar certinho. Agora você tem cuidado. Pega e volta aí no lugar. Até dar o clique. Pronto. Você mexe pra ver se tá tudo certinho. Tá movimentando perfeitamente. Agora a gente só... Voltar isso aqui no controle. Antes de voltar essa parte na capinha. Eu quero lembrar pra vocês que se... Esse, depois da limpeza, o controle ultimar puxando. Você pode comprar online essa pecinha. Se você souber, você pode tirar a solda daqui de trás. E colocar essa pecinha de novo. Só que eu particularmente não faço isso. Eu acabo comprando um controle novo. Quando esse problema acontece. Você não vai querer comprar a pecinha e gastar dinheiro com a pecinha. Se você não tem habilidade pra poder desmontar isso aqui e fizer de curioso. Pode ser que você só perca dinheiro. Então é melhor comprar um controle novo. E o controle PS5 já tá aí, né? Então quem sabe fazer um upgrade. Controle novo. Então vamos colocar isso aqui. Encaixou. Tá certinho. Lembra dessa abinha que eu comentei? Você vai ter que encaixar isso aqui. Passando essa abinha nesse espacinho. Bem aqui, tá vendo? Só passar por ali. Então você vai pôr o controle e vai passar o cabinho pelo meio, como eu estava falando. Você vai pegar com a pinça e enfiar de volta. Com cuidado. Como eu falei, movimentando pro lado e pro outro pra poder entrar com mais facilidade. É só fazer um joguinho que ele já vai até o final. Pronto. Chegou no final já. Você vai ver se tá tudo encaixado no lugar. Lógico que tá certinho. Aí você vai voltar com a tampinha de plástico. Pegar o parafusinha. Colocar de volta aqui. Soltar. Vem. A pressãozinha de leve e só virar. Pronto. E já vai pro lugar. Só pôr muita força não. Só até parar. Agora. Você vai pegar a bateria. Colocar de volta. E encaixar no lugar que estava. Eu gosto de prender a bateria, o cabinho aqui do lado. Tem uma abinha aqui, ó. Você vê que o cabinho passa na abinha pra ele ficar pra baixo o cabinho. E agora é só voltar. Na parte de cima. E conectar. Esse cabo aqui. Pegar na parte que é dura, né. Ela é feita pra você poder. Conectar. Então vem aqui e conecta. Vou usar o dedo que é mais fácil. Pronto. Conectando até. Final. Vou entrar pro lado pro outro. Você vem. Encaixa o controle. Já vai encaixar e fechar aqui. Essa partezinha aqui da frente. Ela entra aqui no meio. Tá vendo? Pronto. O dedo tá fechado. Apertei aqui e piscou. Você agora, em vez de colocar o parafuso, você pode testar. Você pode até testar antes, mas eu prefiro fechar pra fazer a experiência de verdade. Então fecho. Conecto. Vejo se tá melhor. Se consertou meu problema. E depois eu fecho. Você pode voltar e repetir o processo. Senão não melhorou bastante. Mas como eu disse. Se ainda não tiver funcionando. Você vai ter que trocar aquela pecinha. Ou realmente trocar de controle. Ou levar pra algum lugar que saiba fazer esse serviço pra você. Isso aqui é uma manutenção muito fácil pra você fazer no controle de vocês. A primeira vez. Vai parecer que é um pouco difícil, tá? Mas depois você pega o jeito. É facinho. É muito fácil mesmo. E é uma coisa que você vai fazer no seu controle. Porque uma hora ou outra. Você vai ter esse problema. E aqui o parafuso não precisa apertar também não. Sem encaixar. Agora que eu fechei. No meu caso. Eu coloco o meu Backbuttons Attachment. Só colocar aqui. Apertar. Pronto. Já está no lugar. Se você quiser saber mais sobre os Backbuttons Attachment. Eu vou deixar aqui em cima nas abinhas. Pra você poder ver esse vídeo que eu expliquei tudo sobre esse botão. E por que você deve comprar ele ao invés de ter um controle personalizado. Bom. Agora que você terminou de assistir esse vídeo. Volte e assista. E pare pra você perceber as coisinhas que eu faço. Preste atenção em todos os detalhes. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Só voltar a assistir de novo. E depois de assistir e consertar o controle. Se o problema persistir. Você vai precisar trocar o analógico. Ou levar pra alguma assistência que faça isso pra você. De qualquer jeito. Se você assistiu até aqui. Por favor. Deixe o like. Se inscreva no meu canal. E se você souber de algum amigo que está com esse mesmo problema no controle. Por favor. Só enviar o vídeo pra ele. Tá bom pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Pera aí. Pera aí. Você não está saindo sem clicar no meu outro vídeo. Por favor. Não esqueça de se inscrever. E se você quer aprender como colocar um controle na sua live personalizado. Que eu criei pra vocês. É só clicar aqui em cima. Tá bom. Valeu pessoal. Até a próxima. Fui.